Então hoje eu vou apresentar pra vocês um novo lançamento, o Cardia de escorpião. Já chegou no servidor de teste, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das suas mecânicas, apresentar pra vocês o que eu entendi ao analisar a sua gameplay e posso dizer pra vocês que, cara, ele promete aí mudar o meta, trazendo o meta aí de debuff, ele também vai fortalecer ainda mais as comps de sangramento e cara, ó, o Cardia, sei não né, vamos ver que aqui é a versão do servidor de teste, ele pode sofrer também alterações, lembrando né, e o Sukiô ainda ele vai demorar um pouquinho pra chegar, então provavelmente quando o Sukiô de taça chegar no global, que eu acredito que seja daqui umas 3 ou 4 semanas, talvez já tenhamos a versão final do Cardia né, pra gente decidir aí quem que vai valer mais a pena. Mas semana que vem ele chegando no servidor chinês, eu vou trazer a minha análise jogando com ele também, conferindo as traduções das skills e eu não encontrei em nenhum lugar a galera apresentando as skills para eu traduzir. Eu recebi uma tradução lá do Ian Douglas, tinha um canal no YouTube aí até dezembro e tava com a live aberta lá no Twitch, ele deu uma moralzinha lá pra mim que eu troquei uma ideia com ele e é essa tradução que eu vou mandar pra vocês, uma tradução bem superificada que vai ficar mais fácil para nós entendermos. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ian, de Frank's Awaker, então esse aí é o Cardia, ele não tá né, ainda todo completo, então é assim que é o servidor de teste pra quem não manja né, ele ainda usa esses skills do Albaafka, aqui né, os ícones, aqui tá meio bugado, tá vendo até translúcido assim a capa dele, até estilosa, mas tá normal na gameplay já em batalha, beleza? Deixa eu passar aqui, eu tô no canal do Galvatron, vou deixar também no comentário fixado o canal dele, a live dele tem uma hora e meia, duas horas mais ou menos, ele fala em espanhol né, o Galvatron pra quem já manja aí também, aí se vocês quiserem ver a live ele explicando e tal, em espanhol dá pra entender mais ou menos, e quem manja espanhol vai entender normalmente, beleza? Mas eu coloquei muda aqui pra gente, ele tá aqui com as skills do Milo, então esses são os status dele, ó, 3.096 de ataque, embora a gente nem se importa tanto assim com ataque, já que o multiplicador de dano fica de acordo com o ataque da pessoa também, já com o Thanatos tem ataque B né, mais o multiplicador de dano alto, então enfim, aqui é mais mesmo pra você botar Cosmo em percentual, ele também é um personagem relativamente papel né, você vê aí que tem um B aqui, um A aqui e um B né, de PV, pra ele que é quase um suporte né, tipo um Albafka da vida, ele tem uns status um pouquinho abaixo da média tá, vamos conferir agora o oitavo sentido dele, ele vai ganhar aí Speed como destaque, PV vai ganhar, o que que é isso aqui, eu não sei que simbolo é esse, parece um símbolo de sangramento, que confuso aqui, se vocês souberam deixa aí nos comentários, tá mostrando ele aqui chegando no campo né, então tem uma coisa diferente, que nós vimos na tradução né, que fala que no ataque básico dele, ele aplica dois venenos, lembrando que o veneno dele é um veneno especial, tá só ele que tem, é tipo o Albafka, e o veneno dele aplica aumento de dano no inimigo, e é isso tá, então pra cada marca aumenta 10%, então você tá vendo que ele atacou, ele tá com esse símbolo aqui, que é do Krishna né, mas não é o ícone original, aqui é servidor de teste, então eles reaproveitam vários ícones, pra quando ele for lançado mesmo, eles terem os ícones originais, beleza, até aqui não tem fotinho de cartinha né, então o ataque básico tá meio estranho ali, por causa disso, vamos ver, e quando ele for lançar no duelo, quando ele for lançar no duelo sagrado, vai virar o ataque básico, dois selos de veneno dele também né, o veneno escarlate, se eu não me engano, que vai ser alguma coisa assim, a tradução, e como vocês podem ver aqui também ó, ele tem a barrinha, tá vendo, amarelo e vermelho, então vou chamar de barrinha amarelo e vermelho, ele deu o segundo skill, como vocês puderam ver, é em área, e como ele causou dano, ele vai pegando o dano que sua equipe vai causar, então ataque cósmico, barra amarela, ataque físico, barra vermelha, ele ciente a barra vermelha né, então ele deu o ataque em área, ele aumentou bastante a barra vermelha, e pra quem não se lembra, ele tem um buff né, com essas barras, só tem a tradução aqui na tela, pra vocês, tá, aqui tudo level 5, né, eu não consegui ver, né, os upskill, pra gente até mesmo falar sobre como seria aí, uma sugestão de upskill dele, infelizmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vi duas lives, e ninguém queria ficar mostrando, as traduções dele, as traduções dele, né, a descrição das skills, pra eu falar também sobre upskill, o ataque básico, sempre precisando de dano físico, e duas marcas no alvo principal, lembrando que ele está na aprovação, então na aprovação é tudo 5, ele está colocando 1 aqui, a skill 2 dele, é 1 de energia, 200% de dano no alvo principal, ele coloca duas marcas no alvo principal, e uma nos demais, beleza, então ele vai aplicar, o aumento de dano, em todos os inimigos, na sua skill 2, isso aí também fica interessante, pra usar, skills de debuff, skills de debuff, no costo de debuff, jacinto, desacelerador, e por aí vai, aqui está as duas barras dele, e essas barras, aumenta os efeitos dele, mas tem um limite, vamos assim nem, tem um limite, porque ele para de aumentar a barra, assim que uma delas, completa, tá certo, e isso faz com que você possa, gerenciar também, esse aumento de barra, mais eficaz, ou não, tá ok, eu vou até conferir aqui, se ele permanece com os dois buffs também, vamos conferir os buffs, então vamos lá, a barra amarela, é ataque cósmico, e a barra vermelha, é ataque físico, tá certo, dano físico, que você causar no inimigo, então a barra de vida do inimigo, quando ela for, a perdendo, né, diminuindo, vai aumentando a barra, proporcionalmente, do card, não é a quantidade de dano, é a quantidade de percentual, que a barra do inimigo, é reduzida, 30 mil de dano, numa luna, é totalmente diferente, 30 mil de dano, numa PCF, no que tem, PV infinito, então, a barra de vida da PCF, vai diminuir um tiquinho, enchendo menos a barra, do nosso card, agora, se causar aí, no Orfeu, que é papel, no Miro Divino, que é papel, no cano, esses 30 mil, vai causar muito mais dano, enchendo mais a barra, do nosso amigo card, beleza, não está nesse resumão, das skills aqui, mas de acordo com a tradução, que divulgaram ontem, que tem um tanto de texto, que deve ser aqueles mais, que talvez a galera, que tentou traduzir, não clicaram no mais, está aqui, acumula ao atacar, várias unidades, cada ponto de calor dourado, que é o amarelo, que eu estou falando aqui, na verdade, aumenta a velocidade dele, em dois pontos, então ele pode aumentar, até 200 pontos, já que até 100 pontos, que ele pode receber, do ataque cósmico, ele vai aumentando, a sua speed, encheu a barra completa, temos aí, 200 de speed de bônus, e também, e cada ponto de calor vermelho, aumenta a redução de dano, do card, em 0,2%, encheu a barra vermelha, todinha, ele vai ganhar, 20% de redução de dano, se a gente pegar, o card, na situação que está aqui, ele teria, 85 pontos, eu iria falar, sei lá, uns 17% de redução de dano, e esse daqui, deveria ter uns 5 pontos, de amarelo, então ele ganharia, 10 de velocidade, nessa situação, que ele está aqui, beleza, a gente já pode ver, que a capa dele, também, que não está translúcida, já está normal, o ataque em área, ativou a passiva dele, então aqui, ele não vai mais, encher a barra dele, então, o amarelo, mesmo que o Guilt ataque, ele não vai mais, encher a barra amarela, ele ficou com isso aí, para o resto, da luta, só se uma Artemis, resetala, e começa a encher as barrinhas, tudo de novo, aqui, de acordo com a descrição, ele ativando a passiva toda, dá 150% de dano físico, ao inimigo, e aplica um sangramento, e uma marca de, veneno, escarlate, em todos, os inimigos, isso mesmo, isso aqui, já fica uma dúvida, será que ele vai, bufar, com o Shura, o Shura vai, dar duplo turno, para ele, que ele não chegou, a testar, o Shura Sapure, aqui, também, beleza, infelizmente, eu não tenho, o Shura Sapure, no servidor, chinês, outro detalhe, isso daqui, vai combater, com o Doku, a build, de ataque físico, afinal de contas, o Doku, ele, estoura, sangramento, e o nosso amigo, dá ataque, em área, então, ó, mais esse tank, aqui, tá com, os efeitos do Albafika, né, mas no menu, do crescimento, tá com a, do Milo, aqui, ele já consegue mostrar, os buffs, tá, 24 de speed, né, que, ele recebeu, do amarelo, lá, né, da barra amarela, não sei da onde, que ele recebeu, esses buffs aqui, pra falar a verdade, do PV, de ataque, e tal, e deve ser da Luna, né, o bônus, outro deve ser da Luna, eu não entendi, ele recupera a vida, tá vendo, mas não tem, em lugar algum, que eu li, que fale, porque que ele, tá, é, recuperando vida, aqui, ele vai mostrar, mas acho que o tempo, vai cancelar, e ele deu ataque 2, tá, tempo cancelou, e deu ataque 2, e aí, ele deu o sangramento, em todo mundo, em área, tá, muito top, na hora que ele voltar, ó lá, tá todo mundo, com sangramento, repare agora, que ele vai dar um ataque básico, mas o ataque básico, ele não aplicou, o sangramento, né, então, parece que, o buff, a evolução das skills, acontece na skill 2, aparentemente, pelo menos, é isso que eu entendi, que eu não vi ele testando, com o amarelo, tá, mas eu acho que é o mesmo efeito, só a skill 2, e aqui, ele vai já usar a skill 2, vocês vão ver que vai aumentar um sangramento, em todo mundo, eu acredito que deva bufar com o Shura, tá, ele tá aplicando o sangramento, não é passivamente, igual é o caso do Albafka, então, é isso, cara, isso aqui vai ser muito roubado, no build de sangramento, ainda mais que build de sangramento, é o que? atacante físico, e aqui, ele ativa também, efeitos passivos, quando ele é eliminado, o mais roubado, pelo que eu vi, que ele conseguiu testar também, é do vermelho, o que que acontece do vermelho, ele vai ter uma última ação, aqui, vocês vão ver, que é o último ataque, que ele vai ter, ele vai ficar como se fosse, o radar ainda, ele pode dar mais um ataque, vai ficar uma rodada ainda, vivo, beleza, e na próxima, e depois ele vai falecer, o que que acontece, ele tá aqui com sua passiva ativada, tá, ele já faleceu, entre aspas, tá, o que que acontece, nessa habilidade aqui, ele vai usar, toda vez que o inimigo, tem uma ação, ele vai usar a sua skill 2, limite de até, 5 vezes, provavelmente ele abriu 5, olha só que coisa absurda, aplica, então ele tá dando a sua skill 2, e aplicando sangramento em todo mundo, porque ele ativou a passiva, né, do, do sangramento, cara, isso aqui tá fantástico, velho, isso daqui tá muito roubado, qual que é a situação aqui, eu não sei, se por exemplo, ah, no caso, é, eu eliminei o, o card, né, eu eliminei o card, e aí, depois da, da minha vez, por exemplo, eu eliminei ele com o cano, aí o, o card joga depois, aí, depois, com o, o card jogar, ele já faleceu, saca, tipo assim, ele não vai usar essa passiva em ninguém, é, tipo, se eu eliminar o card depois de ter jogado, vai ser ruim pra mim, né, agora, se eu eliminar o card próximo a ele jogar, vai ser ruim pro oponente, né, porque, talvez, pode anular essa passiva, eu acho que isso aí também, fica legal, vai ter situações que o inimigo não vai querer eliminar o card, porque, se ele já tiver jogado, e demorar demais chegar a vez dele, ele pode ficar ativando a sua skill 2 várias vezes, aqui, a gente tá usando uma build pra testar o lado da passiva amarela ou dourada, vamos falar dourado, né, vamos dar a passiva dourada dele, então, você tá vendo, o cano tá atacando, tá enchendo a barrinha dele, a Artemis também, quando ela cria a coragem de atacar também, ela, não tá atacando, por que a Artemis? Então, assim, ele tá aumentando a speed dele, aqui, nessa situação também, e ele vai dar o ataque básico, vai encher um pouquinho a barrinha vermelha, então, ele aumenta um tiquinho a redução de dano dele também, encheu, então, o, a sua passiva dourada, vai parar de encher a barra vermelha, então, vai parar de encher também, a sua redução de dano, que não fica, escrito lá, né, o tanto de redução de dano, analisando os status, então, aqui, ele vai utilizar, a, o sacrifício, né, a oferenda do, do, Guilty, pra ele ativar a passiva dourada, tá, vamos ler, então, aqui, a descrição, vegetalmente, ele lança a sua skill 2, se eu não me engano, dano físico a uma unidade, são 700%, mais bônus de diferença de velocidade, então, não sei, se, tipo assim, quanto mais velocidade de cardia tiver, mais dano ele vai causar, mas, se o inimigo tiver mais velocidade, será que ele não causa dano, ou será a diferença de speed, por exemplo, a ocardia com 500 de speed, e temos lá uma Artemis com 900 de speed, são 400 de diferença, não fica claro, como vai ser calculado, isso daqui, tá certo, mas, já com a descrição, está a diferença de speed, não sei se, é pra mais ou pra menos, só vale o bônus, se ele for mais rápido, enfim, vai adicionar duas marcas, acredito que seja do Veneno Escarlate, cada camada, aumenta em 10% do dano, desse ataque, então, se o inimigo, já tiver, o Veneno Escarlate, isso daqui, vai somar, tipo ele já está com dois venenos, que aumenta 20% de dano, vai aumentar mais 20%, porque ele tem dois Venenos Escarlate, também totalizando 40%, não sei, né, no alvo que o eliminou, desta vez, ele vai consumir zero de energia, pra usar esse ataque, que gastaria um na verdade, e 1.200% de dano físico, que eu não entendi, da onde que saiu esses 1.200% de dano físico aqui, e Kardia falecerá, esse daqui, ele já usa, e ele já ativa, igual ao Alba África, por exemplo, tá vendo, ele já ativou, e causou dano, nesse daqui, deixa eu só conferir, é nele, foi nesse daqui, e é isso, é igual ao Alba África, só que ele não revive, ele não revive, tá galera, todas as duas passivas dele, ele dá um ataque final, a diferença é, que se for no vermelho, ele fica dando, um ataque em área, mais envenenamento, que eu achei bem da hora, mas tem aquele lance da fila, que eu mencionei pra vocês, né, que pode ser vantajoso, ou não, e o Dourado, ele vai causar um dano absurdo, tendo um potencial de, sei lá, dar uma, fio aí no inimigo, que dependendo também, no finalzinho da luta, ah, eu tenho três, meu inimigo tem três, por exemplo, o card, ele só vai dar, sei lá, talvez dois ataques, em área, e vai chegar a vez dele novamente, e ele vai falecer, né, não dá pra saber, que na provação, se ele continuaria vivo ainda, atacando até entrar cinco vezes, mas eu acho que ele falece, se chegar a vez dele, eu acho que ele, vai falecer, beleza? Ô galera, então é isso, eu vou deixar a live completa, do nosso amigo Gabatron, aí no comentário fixado, mas eu vou dar, só umas considerações finais, do que eu já consegui pescar, aqui, nessa avaliação minha, inicial dele, tá? Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral, que o seu like, se inscreva, e se possível compartilhar, fechou, e bora lá, então é assim, a skin dele, não sabemos se vai ter aí, um debuff, ou não, ativa apenas, uma passiva, né, ele não ativa duas, igual eu falei ontem, então encheu uma barra, ele vai parar de encher a outra, talvez dependendo do seu time, dá pra geniciar aí, aumentar uma barra até a metade, até ativar a outra, beleza? E que vai encher a barra dele, muito rápido, atacante sem área, que vai causar um dano absurdo, um Orfeu, deve encher a barra, de atacante cósmico, talvez na primeira rodada, né, se você quiser fazer a build, de ataque cósmico, quer fazer um card, a mais speed, temos também aí, o Tarantão, né, se ele conseguir estourar, por exemplo, na rodada 1, talvez, enche a barra completa, do nosso card, né, o Tarantão, build de tapinha também, vai adiantar demais, com a Artemis, dependendo aí, do time que você, vai utilizar, lembrando que ele, parece ser mais interessante, com um time que vai causar, muito dano, porque se você pega um time, que causa muito pouco dano, talvez ele não ativa, a passiva dele tão rápido, e ele pode ser eliminado, e nem ativar as skills roubadas dele, que ele só ativa, quando tem, é do, antes de falecer, dá um ataque final, só quando ele enche a barrinha, completa, beleza, no caso aqui, eu tinha colocado, que a passiva amarela, não ativa com o Guilt, porque tipo, ele ativou, a gente viu ali, que ele ativou, por causa que, o PCL vai atacar o Guilt, não né, mas, ele atacou o inimigo, estranhamente, ó, coisas que eu pensei, foi ganhar a duplo turno, com o Shuro Sapuro, não sei, Dico Divino vai adorar, jogar com ele, né, temos aí, atacante de, múltiplos alvos, né, tipo, Ofeu, Thanatos, Afrodite, que vai encher a barrinha dele, mais fácil também, beleza, e se você pensou em alguma coisa a mais, deixa aí nos comentários, sobre o Card, aqui não deu para perceber, você está falando, ah, mas o Card não está fazendo muita coisa, ele está aplicando Veneno Escarlate, ele está aumentando o dano, que você vai causar, em todos os inimigos, então, se você causaria ali, por exemplo, o inimigo ali, está com, quem é Veneno Escarlate, você bateria 100 mil, você vai bater 130 mil dele, e fica uma dúvida, será que vai aumentar o dano verdadeiro também, do Thanatos, do ataque em área dele, da Persephone, com a sua semente, não sei se o dano verdadeiro, vai ser somado, com o do Card também, no geral, eu achei ele um personagem, muito interessante, nessa parte, de ficar aplicando esse agramenta, a build vermelha dele, eu achei muito da hora, eu acredito, que a build amarela dele, possa sofrer, um buff, embora ele está recuperando vida ali, ainda não sei como, ele está recuperando vida, e chegou o momento aí, de ele brilhar, roubadamente, cara, cara, a vontade de usar o Guilt, só para usar isso daqui, com ele, muito roubado, isso daqui, então isso aí, é um pouquinho do Card, agora eu gostaria de ouvir, os seus comentários sobre ele, para vocês passarem, mais dicas, sobre possíveis testes, que eu posso realizar, quando ele chegar no servidor chinês, e trazer as minhas primeiras impressões, ao jogar com o Card, no geral, achei ele, bem interessante, lembrando, que ele não disputa, com o Sukiô, porque ele não é DPS, Sukiô é DPS, Sukiô disputa, com o Cannon, Thanatos, por aí vai, e o Card, ele disputa com, ninguém, ninguém faz o que ele faz, hoje em dia, isso aí, já é o diferencial, quem tem o Obafka, sabe que o Obafka, é singular, porque ninguém faz, o que o Obafka faz, então é mais ou menos, essa vibe, que o Card já vai ser, então é um personagem, que eu acho que vai valer, muito mesmo, na cópia, lembrando, versão aqui, servidor de teste, então é isso, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu e fui!